Olá, eu sou Rosemary Cavalcante e seja bem-vinda ao canal Arte de Panino. E hoje eu vou ensinar para vocês uma bolsa transversal para notebook ou capa para notebook. Fácil, prático e rápido. Aqui eu fiz o bolsinho para você levar o carregador, o pendrive, um CD e aqui o notebook. Bem, esse projeto foi desenvolvido por mim e eu vou ensinar para vocês com muito carinho. E antes de iniciar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer o canal da Taika Walcante, que é a minha filha. Ela é maquiadora profissional e lá ela vai te ensinar como você cuidar da pele, cuidar do cabelo e se maquiar e um pouco de costura. Basta só você clicar aqui, ó, e eu tenho certeza que você vai adorar. Bem, e agora, o que é que vocês acham bom fazer? Para fazer a capa para notebook ou bolsa para notebook, você precisa primeiro tirar as medidas aí, porque existe tamanho, modelo e marca diferente. Você vai pegar a fita médica, vai medir a largura e o comprimento. Esse aqui tem 35 por 25. Após você achar a largura do notebook, você vai ter que acrescentar 6 centímetros. Você vai ter que usar 3 para um lado e 3 para o outro. Você vai entender isso mais lá na frente. Lembrando que essas medidas são para esse tamanho. Eu vou dizer essas medidas, mas você aí vai ter que desenvolver a sua, tá? Bem, e agora vamos para as medidas. Deixa eu colocar aqui. E aí, para esse tamanho, eu cortei tecido, manta e forro à mesma medida. 41 por 73. Tecido de forro, tecido principal e manta. Eu vou precisar, aqui são as ferragens. Eu vou precisar de 12 mosquetões, duas meias argolas e um regulador de 25. Tudo de 25, tá? Vou precisar de um zíper de 45 centímetros e um cursor. Dois pedacinhos de tecido para fazer a extensão do zíper de 5 por 7. Esses dois pedacinhos, eu vou colocar as duas meias argolas. Você vai cortar uma faixinha de 8 por 10 e vai passar duas costurinhas aqui nas laterais. Isso aqui é fácil de fazer, tá? Eu vou separar. Você vai entender isso aqui também, mas lá na frente. A alça da bolsa, essa aqui, eu cortei uma faixinha de 8 por 1 metro e 20, ó. E fiz assim, ó. Eu cortei. E em seguida, eu coloquei esse cadastro aqui para dar uma estrutura. Existe em outras cores, tá? Esse aqui é um cadastro de algodão de 25. Aí, você põe aqui dentro. Dobra. E passa duas costurinhas nas laterais. E chega esse resultado aqui. Que eu vou separar. Você vai precisar de... Para o fechamento, você vai precisar de dois botões de imã. Mas você pode usar o velcro ou aquele botão do tic-tac, tá? Um botãozinho de plástico. Vou precisar de uma faixinha de 2 metros por 7. Aqui, ó. 7 por 2. Essa faixinha aqui, eu vou franzir. Você pode franzir ou fazer umas preguinhas, tá? Eu não tenho aquele aparelhozinho de fazer o franzimento. Eu vou fazer na mão e vou mostrar para vocês. Vou separar. Vou precisar de uma telinha. Tela para boné ou para vôlei. Como você conhece aí na sua cidade. Isso aqui é opcional. Você pode fazer também de tecido. Aí, eu já fui na máquina e dei essa adiantada aqui, ó. Coloquei essas duas faixinhas, como se fosse um viés, aqui embaixo. Esse pedacinho de tela, ele tem 20 por 45. Se eu vim a diminuir, vocês vão entender mais lá na frente, tá? Aí, agora, eu vou separar aqui o meu forro. E vou quiltar a parte do corpinho. Lembrando que é uma capa para notebook. Que você pode fazer uma bolsa transversal. Aí, agora, vamos para a máquina fazer o quilting. Aqui, ó. Aí, eu venho aqui atrás desse botãozinho. Ó. Baixou a serrilha, tá? Eu acho que o nome é serrilha. Eu não sei dizer bem. Aí, agora, você pega aqui. Deixa eu ajeitar aqui a linha. Puxa a linha. E vai quiltar. Olha. E vai. Bem gente, fui na máquina, quiutei aqui o tecido principal e a manta Aí eu vou pegar o meu notebook, vou colocar aqui Lembrando que a proposta aqui é ensinar pra vocês e você aí desenvolver as suas medidas, tá? Porque se eu disser a medida que eu estou fazendo não vai adiantar Porque existe marca, modelo e tamanho diferente Aí você vai seguir esse procedimento que eu estou fazendo aqui Lembrando que depois que você achar a sua medida aqui ó, da largura Você tem que acrescentar 3 centímetros para cada lado 6 centímetros, tá? É o tamanho e mais 6 centímetros Aí você vai fazer como se fosse uma capa Você vai pegar aqui ó, e essa outra você vai jogar aqui em cima Aí agora vem as marcações que você vai ter que fazer aí Você vai pegar aqui a sua fita Aí você vai fazer uma marcação aqui de 13 13 centímetros aqui E 13 aqui ó Fez essa marcação de 13, aí você pega 3 centímetros pra dentro Marca aqui 3 E aqui mais 3 Tá? Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar um copo Rose, por que um copo? Porque todo mundo tem um copo em casa, né? Aí você vai pegar o copo na marcação de 13 Você vai colocar aqui Você vai riscar E aqui novamente ó Fazendo assim ó Arrisca A marca é essa aqui, tá? Você põe aqui Aí depois você põe aqui em cima ó Fez um lado, você não precisa fazer o outro Você vai unir as duas partes Deixa eu marcar aqui bem Pra você ver como é que vai ficar Ó Aí você Achou aqui o meio Aí você tira essa parte aqui ó Só de um lado, tá? O outro não Aí agora A capinha vai ficar assim Você põe aqui Deixa eu ajeitar E essa parte Vai ser aqui em cima Tá? Aí agora eu vou reservar essa parte Reservar essa parte E vou fazer Aqui o franzido, tá? Vou fazer o franzido E vou mostrar pra vocês Bem, franzir aqui ó Você pode também dar Umas preguinhas, tá? Aqui tá Com 60 centímetros Aquela faixinha Que eu disse lá no começo Eu franzi E agora Ela tem 60 centímetros Aí você vai fazer o que? Você vai pegar o direito Aqui ó Essa parte Aí aqui você vai marcar Mais ou menos Um centímetro E vai colocar aqui ó Você vai alfinetar E vai passar essa faixinha aqui ó Desse babadinho Em toda a volta Prende com alfinete Ou alinhado Aqui a curvinha, tá? Quando chegar aqui Mais ou menos Um centímetro Aí você ó Joga aqui pra cima Tá? Aqui ó Deixa eu tirar esse pedacinho aqui Que tá sobrando Você faz isso aqui Aí agora eu vou Na máquina E vou Passar uma costura aqui ó Bem aí agora Eu vou passar uma costura aqui ó Tá? Vou prender o babadinho No tecido principal Aí aqui ó Eu vou fazer isso Tá? Aí aqui Eu vou na máquina Vou dar um retrocesso E vou costurar Quando chegar aqui ó Aí você puxa aqui pra cima Pra ficar assim ó Bem aí fica assim Esse lado E o outro lado também ó Bem aí Fui na máquina Prendi aqui ó O babadinho Ó Aqui Um centímetro Tá? Dos dois lados Aí o que que eu vou fazer Vou pegar essa parte aqui E vou pôr o zíper Tá? Se você não quiser Você não põe tá? O zíper Aí aqui eu vou Fazer uma extensão Vou pegar aqui um lado Vou passar uma costurinha aqui Ó E vou rebater Vou fazer isso aqui Aí eu vou pegar Deixa eu ver Quanto é que eu vou usar De zíper Aqui De zíper Eu vou usar Trinta e seis centímetros De zíper Tá? O total É quarenta e três Aí agora eu vou na máquina Vou fazer esse lado E depois vou fazer isso aqui Vamos lá? E aí aqui ó Eu vou pegar Esse pedacinho de tecido Vou passar aqui Vou costurar E depois eu vou rebater Tá? Bem Passou a costura Rebatendo Aí você vai ó Igual com o zíper Tá? Ó Desse lado E desse também Rente com o zíper Tá? Bem Colocou aqui ó A extensão do zíper Aí você vai achar aqui O meio Do zíper Você vai marcar Aí você vai pegar Essa parte aqui Também vai achar o meio Aí aqui você vai ó Meio com meio Você vai alfiletar E vai passar uma costurinha aqui Prendendo Tá? Ó Achou o meio Aí passa uma costurinha aqui Prendendo Eu vou fazer isso E mostro pra vocês Vamos lá? Bem Bem E agora eu vou prender o zíper Tá? Ó Vou vir aqui Não vou mudar o calcador Porque a minha máquina Ela tem a função De jogar a agulha pra esquerda Aí vou aqui ó Vou dar um retrocesso E vou posturar E vou posturar Prendendo o zíper Aí agora eu vou pegar Essa parte aqui ó Do corpinho Vou fazer uma marcação aqui De 5 centímetros Daqui pra cá 5 E do outro lado A mesma coisa 5 Vou pegar aqui Fiz essa marcação aqui Dos dois lados De 5 centímetros Aí eu vou pegar aqui ó Essa parte Aqui ó Com o direito E essa parte aqui pra cima Vou pegar aqui ó Vou alfinetar De um lado Aí aqui Do outro lado Na marcação Eu vou colocar Essa parte aqui ó E vou passar Uma costurinha reta Até fora Eu vou vir aqui Ajeita bem direitinho Vou dar um retrocesso E vou costurar Lembrando que Direito com direito Aqui a marcação de 5 Tá Aí aqui ó Direito com direito Bem Fiz isso aqui ó Aí eu jogo Essa parte pra cá E vou passar E vou passar Uma costurinha Prendendo Vou fazer Essas costurinhas Nas duas laterais Tá Bem Chegou aqui Aí agora Eu vou passar Uma costura Aqui ó Fechando O bolsinho Vou fechar Vou fechar Agora Esse bolso Tá Vou passar Uma costura Até fora Vou dar Um retrocesso Bem Prendi aqui ó Fiz uma costurinha Aqui E aqui embaixo Formei Esse bolsinho Aqui você pode Colocar O carregador O pendrive Qualquer coisa Ó Se você não quiser Colocar esse bolso aqui Você não Não põe esse bolso Se você quiser Colocar o zíper É Sem Sem ser Desse jeito Que eu coloquei Você Põe o viés No outro lado Do zíper E diminui Aqui Esse bolsinho Aí agora Eu vou pegar O forro Aqui ó Vou passar Uma costurinha E vou prender O forro Tá Vou passar Uma costurinha E eu vou Prender aqui O forro Em seguida Eu rebati Ó Tá Isso é fácil De fazer Aqui ó Ele ainda Tá solto Aí eu vou Pegar Vou ajeitar Aqui ó E vou colocar Agora Os botões Tá Aí eu vou Pegar aqui Vou dobrar Aqui um pouco Esse forro E essa parte Aqui vai ficar Por cima Aí você Vai Vou colocar Um botão Aqui E o outro Aqui ó Se você quiser Colocar o velcro É nessa hora Você vai E põe o velcro Aqui tá Aí aqui Vou tirar O forro Tá aqui ó Aí eu vou pegar O descosturador Essa parte Aqui ó Ó Vou vir aqui Vou marcar E vou dar Dois furinhos Aqui E aqui ó Aí eu vou pegar Essa parte Do botão Um Põe aqui ó Lembrando que eu vou usar Dois Tá Aqui eu abro O outro também Tá aqui Marcado Aqui Ó E vou fazer Isso aqui E aqui eu venho Com a outra parte Põe aqui E vou abrir as perninhas Bem É assim ó Tá Porque essa parte aqui ó Vai ficar aqui em cima Tá Você faz do mesmo jeito Que eu tô fazendo Aí agora Deixa eu botar essa parte Pra cá Você vai dobrar Aqui O forro tá aqui ó Pra cá Solto Arruma direitinho Aí aqui Você vai Passar Duas costurinhas Tá Deixa eu Prender aqui Com o alfinete Você vai passar Duas costurinhas Aqui Nessas duas laterais Em cima Do forro Vai passar Duas costurinhas Aqui Aqui E aqui Vamos fazer Dobrei aqui ó Deixa eu mostrar Bem direitinho Tá Ó Dobrei Aqui Aí vou dar Duas costurinhas Em cima Do forro Com tudo Aqui ó Nesse lado E nesse lado Também Vou pegar Aqui Vou passar Uma costura Aqui ó Até Embaixo Fiz Fiz Essa costura Aqui Nessa lateral Aí agora Eu vou fazer Aqui nessa Tchau E aí, agora, eu vou pegar esse forro aqui, ó. Bem, coloquei aqui, ó, os botões, aí aqui o forro, passei duas costurinhas aqui nas laterais, aqui, ó. Aí, agora, eu pego esse forro, jogo aqui pra cima e vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a volta. Essa costura aqui de baixo vai ser meu guia, aí eu vou vir aqui, toda a volta, aí quando eu chegar aqui, eu paro, aí aqui eu começo novamente. Deixo aqui um espaço, mais ou menos, de uma mão para desvirar. Eu vou fazer essa costurinha. Mostro pra vocês. Vou fazer uma costurinha, tá? Em cima da outra costura, aqui, ó. Deixei um espaço que cabe uma mão. Aí, lembrando que o forro eu não cortei, vou cortar agora. Vou pegar aqui e vou cortar. Cortei o forro. Aí, agora, nessas partes arredondadas, eu vou dar vários piques, tá? Aqui, ó. Agora, cuidado pra não cortar a linha. Bem, dei vários piques nessa parte arredondada. Aí, aqui, ó. Eu vou desvirar. Vou pegar aqui. Bem, tá pelo lado avesso. Aí, agora, eu vou no ferro, vou quebrar essas costuras. Em seguida, eu vou colocar o botão aqui, tá? Bem, fui no ferro, bati aqui, ó. Tá pelo lado avesso, tá? E aqui, ainda tá aberto. Aí, o que é que você vai fazer? Eu vou chegar aqui, ó. E vou passar uma costurinha reta. Como se fosse uma caixinha de leite. Vou marcar aqui, dois centímetros. Aqui. Vou riscar. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Aqui, desse lado. Aí, desse lado, eu vou também achar aqui, ó. Dois centímetros. E vou passar a costurinha aqui, ó. Pra formar essa caixinha de leite. Não vou cortar. Eu só vou passar as duas costurinhas, tá? E aqui, também, eu vou passar uma costura. Pra rebater. Aqui em cima. Aí, aqui, ó. Eu vou marcar dois centímetros. E vou costurar. Aqui, ó. Fiz de um lado. Aí, agora, eu vou fazer do outro. Vou passar uma costura aqui. Passei uma costura aqui. Aí, agora. Aqui ainda tá aberto, tá? Bem, passou a costurinha aqui, ó. Como se fosse uma caixinha de leite. Não precisa cortar. Dos dois lados. Aí, você vira. E aí, ó. Como fica, tá? Aqui ainda tá aberto. Pra colocar o botão. Aí, você aqui. Vou colocar aqui, ó. Aí, aqui, você pode fazer a capa. Fica assim, ó. O bolsinho. E agora, marcar os botões. Pegar aqui, ó. E aqui, o outro lado. Marcou aqui, ó. Os dois botões. Aí, agora. Vou tirar aqui. Aí, aqui, ainda tá aberto. Vou pegar dois pedacinhos de manta. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Tá? Aí, vou colocar a minha mão aqui dentro. Vou pegar um pedacinho da manta. Levei a manta até aqui, ó. Nessa marca. Aí, eu vou furar o tecido e a manta, tá? Aqui, ó. Tô pegando a manta. Aí, eu venho aqui. Ponho esse lado. Aqui, ó. Essa parte. E vou abrir essas perninhas. Ó. Coloquei um. Aí, agora, eu vou colocar o outro. Pegar aqui a manta. Levar até aqui, ó. E vou furar o tecido e a manta, tá? Assim, ó. Aí, eu pego essa parte aqui. Põe aqui dentro. Ó. Essa aqui. E vou abrir essas perninhas. Os dois botões. Aí, agora, aqui, eu vou fechar com pontinhos. Pego aqui, ó. Agulha e linha. E vou fechar. Você fecha aí com bem calma, tá, gente? Se tiver entendendo, não esquece de dar aquele joinha. É muito importante pra mim, tá? E vou fechar. Ó. Bem, fechou aqui. Põe aqui o notebook. E fecha aqui, ó. A capa tá pronta. Aqui tem um bolsinho bem legal, ó. Tá vendo? Se você quiser colocar o velcro no lugar desse botão, você põe o velcro. Aí, agora, eu vou ensinar pra vocês como eu vou fazer ela transversal. Duas faixinhas aqui, ó. Tá? Essa aqui não tem o cadastro aqui dentro, tá? Aí, você vai pegar a meia argola, colocar aqui dentro. E vai fazer isso. Aí, aqui, você centraliza bem direitinho. Vou colocar um alfinete aqui. E do outro lado, você põe a outra. Você faz isso, ó. Dobra. Dobra novamente. Aqui, ó. E aqui do lado, você vai colocar aqui. Aí, agora, eu vou para a máquina e vou prender. Tá? Vou fazer essas duas costurinhas. Tá? Bem, aí, agora, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Vou dobrar. Dobrar novamente. E aqui, ó. Eu vou prender. Deixa eu colocar outro alfinete aqui. Essa parte aqui da minha máquina, eu tiro. Vou ajeitar bem direitinho, tá? Bem, aí, agora, eu tô usando a linha da mesma cor do tecido. Vou dar um retrocesso, ó. E vou costurar. Bem, prendi aqui, ó. As duas minhas argolas, tá? Dos dois lados. Se você não quiser colocar e quiser só a capinha, você pode, tá? Ó. Você põe aqui. E fica só a capinha, como eu mostrei. Aí, agora, eu vou pegar a alça aqui, ó. Vou colocar o regulador. Aqui dentro, ó. Aí, vou pegar o mosquetão. Aqui. E vou passar aqui dentro. Passo aqui dentro. Aí, depois aqui. Passo aqui dentro. Volto. Bora. Aí, eu vou dobrar essa pontinha aqui, ó. Deixa eu ajeitar mais. O mosquetão fica aqui. Aí, aqui, eu vou colocar um rebite, tá? Que é isso aqui, ó. Essa pecinha aqui. Eu vou pegar aqui o meu furador. Aí, aqui, eu ponho aqui. E essa aqui, aqui, ó. Eu vou lá pro balancinho. E já, já eu volto. Prendi aqui o rebite, ó. Por que eu tô colocando o rebite? Porque a máquina não passa aqui, tá, gente? É muito grosso. Se você não quiser colocar esse cadastro, você só coloca o tecido. Mas, com o cadastro, fica mais reforçado. Aí, aqui, ó. O outro. Aqui, eu vou dobrar uma pontinha, ó. Tá? Aí, eu vou furar. E vou colocar esse outro rebite, ó. Furo aqui. Aí, eu vou colocar esse aqui, ó. E esse outro aqui embaixo. Bem, coloquei aqui, ó. Os dois rebites. Ó. Gente, ficou muito bom essa bolsinha. Ó. Tenho certeza que você vai vender bastante. Ficou muito linda. Show de bola. Bem, gente. Coloquei aqui, ó. Os dois rebites. Por que? Esse cadastro deixa a costura muito grossa. E a máquina não passa, tá? E aí, você pode usar com um capa. Ou com uma bolsa transversal. Se você não quiser colocar esse cadastro, você faz somente a faixinha, tá? Mas, eu não aconselho. Por que? Eu acho que não fica muito seguro. Aí, aqui, ó. Ela fica assim. Você pode colocar aqui do lado. Gente, ficou muito boa. Muito boa. Essa bolsa transversal ou capa para notebook. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. É muito importante pra mim. Porque é a resposta que eu sei. Que vocês estão aprendendo. E se você quiser vídeos iguais a esse, deixa aqui uma sugestão. Deixa aqui uma mensagem. Eu vou adorar. Eu tô muito feliz com vocês. Os inscritos no canal. Você que tá chegando agora. Com as mensagens enviadas para mim. Às vezes, eu fico à noite lendo as mensagens. Isso me deixa muito feliz. Isso motiva a fazer mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não canso de dizer. Obrigada por você fazer um beijo na minha vida. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.